O hipotálamo manda o sistema nervoso liberar uma descarga de adrenalina que acelera todo o seu corpo. O coração bate mais rápido, a respiração acelera para enviar mais oxigênio para o sangue. Os olhos se arregalam e as pupilas dilatam para receber mais luz. Tudo isso acontece na presença de algo terrível. É o medo. Outro dia, eu vi uma matéria sobre uma pesquisa que falava dos maiores medos do homem. A matéria falava que o maior medo é o medo da solidão. Em segundo lugar, vinha o medo de ficar sem dinheiro. Segundo a pesquisa, o medo da morte vinha só em terceiro lugar. Eu não me lembro muito bem quem fez essa pesquisa. Mas nesse momento, eu discordaria. Porque agora, eu estou cagando de medo. 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 Donutônia, Donutônia! Cabecinha, perninha, tá tudo perfeito. Vocês querem ver o coração? Quero. Ela tá se desenvolvendo muito bem. É ela? Ela? Sim. É uma menininha. Certeza, doutor. Eu juro que eu vi um pinto ali. É uma menininha. Será? Amor, é uma menininha. Tá bom, então. Sendo flamenguista, tá tudo bem. Falei pra você não colocar aquele papel de barato agora. Tá bem legal esse. Quanto custa? Esse aqui tá mil novecentos e oitenta. E já vem com bebê? Você tem uma opção mais econômica? Algo mais barato? Tem esse aqui. Tá mil e quatrocentos. E a gradinha? Porque é perigoso. Caiu, bebê. Não, não. Esse aqui sobe, ó. Esse tá saindo bastante e já vem com o valor da montagem incluso. E sem o valor da montagem quanto fica? Alô? Sim. Só um pouquinho que eu vou passar pra ele. Alô? Sim, é ele? Ah... Não, não. Não, eu já tô satisfeito com meu plano. Sim... Não mesmo, tá? Tá. Até mais então. Até. Fala, Anivaldo. Eu vou dar uma saída? Segura a onda aí pra mim. Sério, cara? E cadê o Gaúcho? Ele não veio hoje, ok? Meia horinha só. Pois é, amiga. Mas eu não tô com os horários muito definidos agora. Obrigada, meu bem. Vou puxar aqui. Tem que puxar mais aí pra mim. Uhum. Pronto. Ah, é lindo. Custou caro, foi? Ah, Adriane, não se preocupa com isso não. Nossa gatinha merece. Merece. Mas lógico que eu me preocupo. A gente tá apertado? Claro que eu me preocupo. Ó, mas eu peguei um caso novo, tá dando um dinheirinho bacana. Tá tranquilo, tá? Então tá certo. Imagina ela aqui. E que caso é esse? Bom dia. Você quer advogado? É, na verdade eu tô vendo ainda. Dona Antônia pediu pra eu conversar com você. Inclusive ela mandou isso aqui, ó. Então, Cleberson. Sapinho. Sapinho? Tá. Então, Sapinho. Se acusado do homicídio de um rapaz, mas é tudo circunstancial. Tem os depoimentos, mas eles não tem próprio... Ah, moleque. Ah. Dona Antônia é massa. Bolinho de arroz, né? Não? Obrigado. Não. Tem excesso de força do policial. Eu vi o vídeo lá, o vídeo é impressionante realmente. Tá fácil com você. Vai nem precisar só a camisa. Aqui dentro eu resolvo. Como assim? Eu agito alguém aqui dentro. Pra assinar essa parada aí. Assinar? É, doutor. Assinar. Você fala pra assumir o homicídio? É isso aí, doutor. Assumir isso aí. Tranquilo. O Sérgio tá lá essa parada. Eu resolvo aqui dentro. Mexe o doce. E se o cara não quiser assinar? Aí morre, né, doutor. Bom dia, novo colorado. Já tá na rua a rifa da liberdade. Quem comprar, além de ajudar a melhorar nosso bairro, ainda concorre a prêmios da hora. Coisa finíssima. Amigo do inimigo. É disso que a gente tá falando. De amor. E é pros amigos também. Os inimigos também. São só seis reais. Você pode ganhar um abajur, pode ganhar uma panela de pressão ou um secador de cabelo. Aproveita pra mandar um salve pra Dona Antônia. Dona Antônia, vai daí que o novo colorado tá com a senhora. A esperança é de uma criança. Quero fazer dinheiro. Quero entrar na dança. A correria que desesperava. Quem correr atrás vai chegar atrasado. E é pros amigos também. Os inimigos também. Pra quem faz o bem. Pedirmo paz, amém. E é pros amigos, amém. Os inimigos também. Então foi a Valéria que passou meu endereço pra senhora. Oi. Ela falou que só ajudou lá com o negócio do marido dela, né? É, ajudei. Ela sofria demais na mão dele, né? E como que ela tá agora? Voltaram, doutor. Só sabe como que é, né? Ah, sei. Bom, mas me conta. O que a senhora precisa? Ô, doutor Leonardo, eu moro lá no Novo Colorado. Quem cuidava da nossa comunidade era o Sapinho, mas ele foi preso. Agora a bandidagem do Ribeirão do Lipa desceu e tá fazendo da nossa vida um inferno. Não tem mais como viver lá. O meu neto Cleiton não tá indo mais na escola. E é um aluno estudioso. Quer ser advogado assim, igual o senhor. Mas estuda à noite, doutor. Como que ele vai? Não tem como tá perigoso e na rua. Não tem como andar mais. E a polícia? Polícia não vai lá não, moço. Escuta, dona Antônia. Onde a senhora quer que eu te ajude realmente? Em que? Eu só tiro o Sapinho da prisão. É situação um pouco complicada no caso do Sapinho, porque... É dinheiro, doutor Leonardo? Que eu trouxe. Será que esse dinheiro dá? A gente não aguenta mais ter medo, doutor Leonardo. O senhor vai aceitar o caso, não vai? Nem há pau. Você vai defender traficante agora? Não sei, Dri. Não decidi ainda. Não, 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 não. Tá, e o que eu faço então? Porque a gente tá precisando de dinheiro, né? Não dê esse dinheiro! Dri! Dri! Questionar... Tá, gente? Só tem duas pessoas nessa casa. Selma, desculpe se é meu costumeiro. Você é o advogado do sapinho? Quem é o senhor? Eu sou o cara que prendeu o seu cliente. Acho que a gente não devia estar tendo essa conversa. Inclusive você está sendo investigado por excesso de uso da força. Eu não devia ter batido nele. Devia ter matado. Meu filho, Miguel, 17 anos. O seu cliente matou ele por causa de uma dívida de 50 reais. Matou para pegar o dinheiro e um cordão de ouro. Sinto muito, meu amigo. Sinto muito de verdade, mas não sei onde você está querendo chegar para uma conversa. Sabe quando eu entrei para a polícia? Minha mulher tinha muito medo. Depois que eu fui para o BOP então, ela chorava quando eu saia. Chegava a molhar o meu uniforme para eu não ter como ir trabalhar. Hoje ela não consegue olhar na minha cara porque eu não consegui proteger o nosso filho. e nem matar o filho da puta que matou ele. Está vendo essa bala, hein? Essa bala é para o seu cliente. Eu vou fazer o que eu devia ter feito. Vou botar essa bala na cabeça dele. Agora eu não consigo fazer isso com ele lá dentro. Então é o seguinte. Você vai ganhar esse caso. Você vai tirar ele de lá. Se não essa bala aí, ó. Vai para outro lugar, entendeu? Ótimo. Cada dia mais que o filho da puta desse respira. É um dia mais com sangue na rua. Jesus. Cristo é o Senhor. Entrega a tua vida a Deus Pai e o Salvador. Vem perdoar, vem salvar o injustiçado Dá o teu perdão para serem libertados Vem perdoar, vem salvar o injustiçado Dá o teu perdão para serem libertados Léo Pelo amor de Deus, você não vai defender esse cara Esse cara é bandido Ah, e eu sou advogado, Dri Todo mundo tem direito à defesa Ele é traficante Ele mata gente Você vai botar um assassino na rua Para matar de novo, é isso? Ele não vai matar de novo Como é que você sabe? Eu sei Doutor Leonardo Caso mais grave dos últimos quatro anos em Mato Grosso A rebelião no presídio Pascoal Ramos Causou a morte de ao menos quatro detentos E dois agentes penitenciários foram feitos reféns Nesse momento, as negociações foram suspensas E o Bob acaba de chegar ao local Para atuar na contenção dos detentos Informações não oficiais Não conta de que o motivo... Espera só um pouquinho ou já eu volto O advogado está aqui, por favor. Aqui está bom, seu amor. Ok. Muito obrigada, viu? Imagina, dona Antônia. Eu não fiz nada. O senhor fez muito. Vamos embora, Cleiton. Ei, Cleiton. Oi. Verdade que você quer ser advogada? Não. Quero ser médica. Garoto esperto. E aí, tia? Não está muito tarde para estar na rua, não? Nós já estamos indo embora. Para andar de noite aqui, agora tem pedágio. Nós já estamos indo embora. A senhora pode ir, mas tem que deixar a bolsa ali. Não. O que é, Miri? O que é, Miri? O que é, Miri? Tá louco? O que é, Miri? Sabe quem manda aqui, guri? Beirão do Lipa, moleque. Ih, piada da puta. Resolve lá, jacaré. Ô, filhada da puta. Não vai parar com essa porcina aí não, porra. Sai do carro, rapaz. Tô saindo. Tô saindo. Tô saindo. Tô saindo. Tô saindo do carro. E essa bolsa aí, tia? Porra aí. Mandou você largar. Tá mandando? Pronto, tia. Falei que não prestava de violência. Porra. Não. Não. O Cleiton não. O Cleiton. O Cleiton. Coração disparado. Respiração acelerada. Olho arregalado. Tudo isso acontece na presença de algo terrível. É o medo. O que me resta são somente os detalhes do passado. A falta de fé e um 22 sem bala enferrujado. Zoei demais, troquei tiro, matei, já fui baleado. Fim fudido, não nego, sei se é o preço eu pago. Não vou aqui nem falar, nem correr risco de pá. Nem dá motivo pra ninguém vir desacreditar. Conheci tudo quanto é quebra-boca, vadiei bandido. Já fiz muitas festas, criei vários inimigos. Já tive vários parceiros que hoje estão sumidos. Talvez ganharam a boa ou estão ainda mais fudidos. Jogado, perdido ou num presídio esquecido. Zumbizando pela noite e amanhecendo esquisito. Quantas vezes vi mãe chorando de joelho. Vendo negui chegando em casa com um olho vermelho. Dormi até umas horas e pá o dia inteiro. E a pergunta era como cê tá arrumando dinheiro? Tchau. Tchau.